O tradicional almoço do Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo recebeu em seu encontro no dia 5 de março no restaurante Círculo Italiano o diretor de auto da Porto Seguro e da Renova Eco Peças, Bruno Garfinkel. Ele apresentou a nova empresa da Porto Seguro, pioneira na reciclagem e reaproveitamento de peças e componentes automotivos. Por que utilizar as peças de reuso da Renova? Aí a pergunta que a gente estava brincando é, ao invés de dizer os motivos pelo qual eu ia sugerir que vocês usem as peças, eu ia fazer a brincadeira, mas por que não utilizar as peças? Diversas personalidades estiveram presentes no evento. Bruno lembrou que a Porto Seguro tem uma tradição e inovação. Ele citou como exemplo a implantação do atendimento e assistência 24 horas e o cartão de crédito da companhia. Segundo o executivo, a empresa está totalmente adequada à legislação de desmanches e adota em seus processos um rígido padrão de responsabilidade ambiental e compromisso social ao dispor de soluções para o descarte adequado de veículos em final de vida útil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto